O Sérgio tá falando umas coisas randas, nem que eu vou precisar disso. O Sérgio tá randomicamente. Olha o que que tá acontecendo, Caillou. Tipo, o Sérgio tá falando sobre o negócio da live. Tiziza testbit alert. Ah, voltou normal. Era só reiniciar a live. Agora tá funcionando. Caillou, Caillou. O Sérgio é o... O homem... Será que as aranhinhas da aracne dão um dano do pingente safira? Não sei. Vou fazer um teste. Como assim? Ela continua dando dano? Tipo, as aranhinhas, os hits que elas dão, dão dano do pingente safira? Depois que elas morrem, continua dando dano? Tipo, cada hit que ela dá, ativa um pingente de safira? Por exemplo, um hit no pingente de safira, será? Não sei. De qualquer forma, vamos testar, galera. Vou comprar o teleporte. Boa noite, Felipe Silva. Aí sim, ó. Vai rolar maconha, JGK. Vai rolar maconha, sim. Com certeza. Maconha? Vai rolar. Faz maconha, Jango. Como eu vejo quantos bits eu doei. Você vai clicar nesses cristalzinhos aí e vai ver quantos faltam pra você chegar a mil. Aí você vai saber quantos você doou. Ela não dá o dano do pingente safira, né? Idiota isso. Que coisa, Silvio. Ó, as aranhas não são uma habilidade? Quanto é o desafio? Aumentou pra 10k de batatas. Cada vez mais longe que eu comprar. Tem muito desafio, cara. Tô tipo, olha quantos desafios tem aí. Tem uns 10 desafios. Tem uns 10 desafios, cara. Daqui a pouco vamos fazer desafio no PES, tá ligado? Joga com o Flamengo, sem goleiro. Eu consigo tirar batatas pelo chá? Que? Eu consigo tirar batatas pelo chá. Pô, consegue. Por quê? Você quer tirar chá? Pra panico? Vou trovar pro panico. Quem tá com tela preta da F5? Não é isso, não. Não. Que Deus tenha misericórdia. Que os deuses tenham misericórdia desta noção. Não tenho uma batatinha da moral. Que Deus. Alguém me enviou uma solicitação. Ah, fechado. Alguém te mandou a solicitação. Na amizade do... Dá o papanico o 10k de batata, rapa. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Aê. Adivinha, como é que chama-se? Hã? Namorada do Sirius. Namorada já fica com elas, ué. Ela tem uma mangueirinha. Tipo aqueles bonequinhos. Ela faz pipi, hein? Ah. Agora quero meus 10k batatas. Dá as batatas. Eu não aguento mais. Eu vou ver quantas ele tem. Eu tenho 2k alguma coisa. Menos um, né? Até na hora de farmar a batata pra panicar o quita, velho. É um horrível mesmo. O inimigo está fora da esquerda. Odeio jogar contra a Aracne. Tenho arte e um medinho kkkk. Não devia ter feito isso. Que a gente desafia. Serios vai fazer ela cadência. Não. Não. Que porra é essa aqui, velho? Ah, você está doido? Três caras de batatas na minha toa. E tipo, 3k de partida. Desafio pode ser jogar Hot. Não. Ah, não. Papai não te deu batata pra isso, não. Pelo amor de Deus, velho. Estou brincando. Ah, não. Ah, o Hot não me deu as batatas, não. Caloteiro. Caloteiro? Aí sim, tenho. Me enganou. Os caras vieram três de batatas na minha torre, velho. Que idiota, é isso? É pra eu levar o desafio lá. Eu quero o Easy Suporte. Eu quero o Murquinha de arbro. Não, eu peço. Que idiota. Vou pensar num aqui. Sai daí, mano. Não fira essa Sila, não. Pelo amor de Deus. Vem embora. Me deixa. Você vai sofrer esse vídeo. Não, eu não vou jogar X1, galera. Eu vou fazer até um vídeo explicando por que eu não jogo mais X1. Por que X1 não tem graça. E vocês vão entender por que eu não jogo mais X1. Se eu for participar por que eu quitar, ele vai começar a ganhar batatas negativas. Tá vindo pra por dentro, Sila. Não tem mais graça jogar X1. Na Season 2 até que valia a pena jogar X1. Você tomava uns backdots de vez em quando, mas... Hoje em dia não vale a pena. Eu nem quero ficar com as batatas das trevas. Não, tipo batatas. Eu quero, gostei. Com a batata das trevas, você pode comprar X1. Oh, gostei. Mais beats. Obrigado pelos beats. Por isso que não vai ter X1. A Darkness. Tá rolando sorteio. Passa o link de sorteio pra Darkness. Depois eu vou te dar 500 batatas pra você participar. Que personagens que o Sirius não gosta de jogar? Todos. Todos. Sirius, posso chamar o meu bot? É um cara específico, sabe? Silvana... Sirius, posso chamar o bot? Pra quê? Não sei. O botão já tá aqui. Eu tenho um bot. Você gosta de jogar de Kalis? Eu vou controlar o Leon. Eu não... Mas eu jogo. Bot... O... 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 É o meu computador. Ok. A tela preta. Alguém fala pro cara da F5 lá, mano. Porra, você está jogando Aracne Beach, mas não faz X1. Cara, X1 não tem graça. É sempre os mesmos piques e a mesma estratégia, cara. Valeu, Batantan! Já, já você pega seu VIP, cara. Mais bits XB. Pode esperar que daqui a pouco eu vire um VIP. Cara, eu não gosto de jogar esses modos assim. Na verdade, eu já tô jogando pouco Smite. Ele joga mais LOL. Jogo LOL nas horas vagas. Tô jogando pouco Smite. Dá pra ficar. Atenção nisso. A Kali é boa a mim, do Sirius? Papai Nico, se eu tô fazendo Aracne, eu vou fazer Kali. Tranquilo, cara. Eu prefiro fazer de Kali do que de Aracne. Escolhe qualquer coisa, velho. A Kali, pelo menos, tem safira ativa. Não, eu quero que ele sofre. Eu quero que ele sofre. Ele vai sofrer de qualquer jeito. Boa noite, Sirius. Caraca, mano. Os caras não me dão tempo. Boa noite, Thadis. Os caras toda hora na minha lane, velho. E aí? Boa noite, cara. Boa noite. Tem um mod desses tipos de jogador? Porra, só um Aracne já deu. O cara é uma Sila. Qual que é a dificuldade dele brigar comigo sozinho na... Oi? Aqui na minha comunidade. Me deram aqui uma referência bem alta. Sabes qual é? Ah. Trampo e Inara. Esperando ansiosamente pela Exit Rancou. Eu tenho que esperar 20 minutos para poder fazer o desafio. Fico sério. Não, estou a dizer. Qual é a referência entre Trampo e Inara? É que ela faz um burro. Qual o melhor JG Serios? Melhor jungle é Rumbates, Basté. Silvan. Partida mais bosta, mano. Eu sou o Maracne mid. Fico o time inteiro, o adversário brigando aqui. Meu time também. Ah, que merda, cara. Salve, Pedro. Mano, sai da minha lane. Vai brigar na jungle. Esmerda. 19 minutos para fazer o desafio. Por que tem Stamps? Não, tipo, tem muito esse negócio da fila. Quais as vantagens do VIP de Beats? Ah, o VIP de Beats é a mesma coisa do VIP de outra coisa. Eita, deu lag. Deu VIP de outra coisa. É... VIP é VIP, né? Ele pode jogar com a gente, acessa o Curse aqui, troca ideia. Caraca, que que é isso, cara? É... LoL. É uma patata. Tá bom. E... Alguns sorteios são exclusivos para VIPs e eles ganham maior vantagem dos sorteios. o Sérgio não ganhou a batata. O Sérgio não ganhou a batata. Ele não falou nada. Eu vou mandar para ele. É o mesmo, ele falou várias vezes. Eu mandei. Ele falou Sérgio NIC. Vamos treinar aí. O Sérgio não desganha, só o mesmo NIC. Sérgio desgraça o que falou. Ele não fala o NIC. serios vai aproveitar a promoção de cinquenta por cento não comprei a skin da NUX menor três e já vi 50 na sério não 500 eu não entendo nada que esse poliúbis fala kkkkk oi Silvana desse é bom meu Deus meu banheiro faz seu desafio só que é ruim velho você sabe que é ruim velho nada das coisas que eu não consigo entender o qual que é o propósito velho só deixa eu ver vocês já fiquei mas posso fazer de novo já se fizer o desafio sem rir e bom joga gente é assim Luiz falei Pedro me chama para perder Eu vou fazer um desafio só pra não poder fazer. Vou fazer um desafio só pra não poder fazer. Vou fazer o que que eu não vou fazer. Eu vou acabar com... Eu vou acabar esperando 18 minutos comprar só pra poder comprar. Não, rapaz. Tá pra ligar? Acho que ele vai me torturar, tá ligado? Que isso daí. Olha aí. Não existe tortura. Eu quero que você fique. Embora vira VIP nessa porra. Começando com 410 bits, bits, bits. Caraca! Tá assistindo o outro. Tá dando trabalho, KKK. Valeu, Chisuke. Muito obrigado. Vai me ajudar pra caramba. Vou comprar vários perus pra você. Pra mim nada, por favor. Vou comprar vários enrabados. Que que o Sérgio come no Natal enrabado? Não é rabanada. Não é rabanada. E se eu comprar ar aqui no mid de novo? Eu faço, é. Você vai gastar suas batatas. Mas só que eu falei, né? Os sorteios vão ser com maior frequência. Então, fique esperto. O Sérgio vai sortear jogos do Streamlabs. Jogos Indies. Pornô. Sakura. 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 Só que 8 bits. Estou a caminho! Porque se não fosse em 8 bits, era Copa White. Sabe o que é? Ah, falando em Sakura eu lembrei de Japão. Lembrando de Japão, eu lembrei do Velberã. Tem muita gente falando bem desse novo Bomberman. Ficou uma bosta, cara. Eu não gostei dele. Ficou uma bosta. Bomberman pra mim tem que ser 2D, tá ligado? Nossa. Ah, bosta não é. Ele é legalzinho. Mas eu não gostei da arte. Nossa, achei a arte dele nada a ver, cara. Não parece ser um jogo feito, tipo... Sabe? Parece ser aqueles jogos que o fã vai lá e faz na Unity. Tipo, os desenhos das cutscenes. É mó bonitinho. Eu joguei 3D. É feio, velho. Tem que ser 2D. Ele tinha que ser desenhado igual... Ele tinha que ser desenhado igual as historinhas. Oi. Eu acho que sei porque que... Ah... 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 Onde é que foram criados o... 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 Onde é que foi criado o Entai? Aonde, Sérgio? Na casa dessa parte. Não. No Japão. Ah, meu. Não, não. Foi em Monsanto. Sério que não foi na casa do Sérgio. Caraca, mano. O Sérgio tá fumando. Eu jurei que era um cara que fazia pão de queijo. Tá fumando hard, hein. Achei que era o mineiro que tinha feito. Bora marcar um dia pra ela sair na mão. Porque o Hentai normalmente é feito com os animes. E os animes são japoneses. Então é só se ligar o Hentai com o anime. Então é vai... Hentai com o anime? Que que é isso? Achei que ele ia falar com os animes. Achei que ele ia falar com os animes. Achei que ele ia falar com os animes. Pode tocar uma coisa séria? Hentai com o anime. Hentai é... É... É com... É com... É com... É com... Que isso? Hentai é com... Coisas... Coisas vividas... Que... Que... Que não pertencem à vida. Kkk... Esse portugues é foda. Ele fez um gago streak. Ele... Soltou a morada. Ah, mano. Eu acho que só uns beats estão dando drop frame, velho. Isso daqui de bizarro. Quanto mais beats você ganha mais lagras. Ah, pode ser. Não tem beat em dois nem... Não tem beat em dois nem. Não tem beat em dois nem. Beat Low Spec mode. Valeu, Dragon, faz-ta Ruth. Eu como não tenho permissão para ver vídeos, eu posso fazer um sistema de non-nature. Faz-ta Ruth, KKJ. Você ouviu isso? Você tem permissão para ver vídeos. Você se esforça para ser tão ruim? É, cara. Na vida a gente tem que se esforçar para algo, você se esforça para ser chato na minha live, eu me esforço para ser um. Ô Sérgio, você pode ver pintos na hora que você quiser. O Sérgio, por exemplo, ele se esforça para falar. O Papa Nica, ele se esforça para se manter na partida. Quantos anos tem o Sérgio e o Sérgio? É difícil, Sérgio. Quantos anos você acha que o Sérgio tem, cara? Ele tem 16. Vocês não sabem. Tem não. Eles não sabem como é difícil não ficar. Eu me esforço para não banir esse povo. Sérgio tem uns 25, mas tem 16. Não, se você esforça para não me dar... Não me dar... Dá aí. Alô, truta. Sérgio é mó velhão. Não sou não. Careca, hein? O que é que é que é que é? Careca. O Sérgio é mó carecão, cara. Vamos aí fugir agora. Vamos fugir agora. Vamos fugir agora. O que é que você é careca, Sérgio? Todo mundo sabe que você é careca. Perguntou se você é, ele falou por que você é. Que horas vai ser o sorteio no final da live? Sérgio é carecão, cara. Se bobear amanhã tem outra, hein? Fico esperto para vocês verem, não. E aí, Pedro? Eu queria sair na mão, eu, você, contra Cabal e X. Credo, mano. Tipo, você quer brigar com pessoas insignificantes no mundo? É, tipo, sair na mão. Tipo, vai bater nos caras por quê? Os caras já não são perdidos. Vai bater nos caras pelo quê? Qual que é o motivo? Sérgio é mó rapariga. O Cabal foi aquele que foi banido lá, porra. Não tem nada contra o cara, o cara tá trapaceando, tá, ué. É, ele tá batendo no cara porque ele é chico. Não é hacker por ele. Agora, agora com o Exito em cheat é mais fácil do que... É, com o Exito em cheat, tá sempre pra atualizar. Tem que ser feito, se é uma atualização nova. Eu quero usar hacker no smite, gente. Que tá f***. Ah, filma. Excepção, né? Maldito, ainda tinha root, ó. Tírios, agora cala-te. Que isso? Quando você diz aí, mano. Que isso, cara? Já achou que eu sou cachorro, mano. E aí, prog, beleza? Por que você não faz live mais cedo? Trabalha, cara. Não dá. A foto do Zerg. Ah, mas o Sérgio parece o Hunker, velho. É? Que que é essa, mano? Lô, velho. Como é que você é igual ao Hunker, Zerg? Que cartão é esse? É tipo RG daqui? Tem um chip. A carteirinha da biblioteca. Tem um chip, mano. Uau, Rappi. Vou comprar Morrigan ADC. Que tipo de tecnologia é essa? Lô, velho. O Sérgio é a cara do Hunker, velho. Olha que o Hunker fez daqui. E aí, Alvin? Por que tem esse chip? Já fez o Jeb solo? Ainda não fiz, não, Alvin. Vou fazer. Obrigado pelos seus beats. Ah lá, os beats estão lagando minha live, cara. Tá droppando. Olha isso. Quero react de Boku no pico. Aff, mano. Teve canal que fez react de Boku no pico, cara. Boku no pico. E tomar ban? Não, porque é de censura. Boku no pico PLS, SK. O inimigo foi lançado. Caralho, velho. Os beats lagaram. Os beats são mais pesados que o Battleground. Com certeza. Aquela altura que não estás com as notificações ligadas, mas estás no... Mas não estás no play, recebes as notificações. Para a gente serve esse chip nesse cartão aí. É tipo para... É tipo leitão. Mas é para quê? Para dinheiro? Seu nome verdadeiro é qual o namorado dos seres? É para quando você vai passar o documento em algum lugar? Isso é o cartão de cidadão. Assassino apelão é... Isso é o cartão de cidadão. Ah, isso é muita tecnologia aqui. Não tem chip na superina. Quando eu comecei a te ver, eu era para até 5. Agora eu estou no tutorial. Está de boa. Meu objetivo é esse mesmo. Fazer as pessoas jogarem mal. Você acha que a gente é profissional? Há um... Há um... Há um... Que a gente joga BGL? Uau, a gente... É, a gente aqui é no look, cara. Tírios. Há um colega meu. E essa aranha agachando na cara para casa? Há um... Há um... Reparo que estava a dar flama toda a hora... Há um... Às pessoas. Você percebeu? Não. Como assim? Uma capela não oscila. Não entendi, sério. Quando viu o teu canal, Há um... Há um... Há um... Há um... Há um... Há... Há um... Viu que estavas a dar flama às pessoas. Mas então deu um like em todos os teus vídeos. Mas eu estava a flamar xingando o Dano Rage, que você está falando? Sim. Ah, mas é normal, quem não dá rage? Não, às vezes as pessoas irritadas e isso assim. Mas quem que deu isso lá, é que você? Não, um colega da turma. Tipo, o 7% vem ensinar o povo a jogar, ele quer instaurar a ditadura bronzística. Aqui é bronze, cara. Sirius, joga em combinação automática... Ahn... No... Caraca! Sirius é o único bronze platinho. Sirius é o único bronze platinho. É, ele é o único bronze platinho. Ele quer instaurar a ditadura bronzística. Caraca, mano. Tipo, juntou todo mundo ali. Oi! Bronze, bronze é dos nossos aí. Cara, é bronze. Aí sim, maria mistrica. Vai jogar paladins? Eu não sei, cara. Eu tenho que jogar aulas. E tem novidade no aulas que eu peguei o melhoramento da bolha. Eu joguei offline, é claro. Faleu! E sabe onde que era? Lembra daquela cachoeira que eu ficava assim? Por que que essa cachoeira tá aqui? Tinha uma porta atrás da cachoeira. Era só apertar pra cima. Lol. Boa noite. Boa noite. Deixa eu falar rapidinho aqui. A bateria do nosso celular tá acabando. A Dark tá com a key de castle crashes sobrando lá no inventário desse chinelo. Ela perguntou se você quer sortear pro pessoal. Eu quero se dar, menos, pro Papa Nico. Se eu puder colocar esse requisito aí no sorteio. Não queria mesmo. Aí qualquer coisa você fala com ela ou fala comigo aqui que... A gente não tem de GTA. Não, não tem. Que jogo você quer? Não tem de GTA também. Ah, eu já tenho. Não é o WoW não, papai. Pô, fica tranquilo. Pior que ele tem. Gostou da nova personagem de Paladins? Eu adorei a nova personagem de Paladins, cara. Eu vou sair aqui. Eu tô no chat em qualquer coisa. Que eu tô com 2% de batulha. Caralho. Até mais. Foi pra carregar do lado. Peraí, pergunto pra você. Peraí, rolo o cacete. Acho que é rolão, viu? Já lotou a taça. Depois eu vou explodir ela. Já lotou a taça, seriões. Vou jogar pro meu amigo no Captain Crash. Faz live de cueca, mas eu faço. De cueca, de guia muda, de camiseta. Você que tava no Captain Crash também? Que nível? Nossa, eu sempre um jogo. Que nula. Eu parei... Acho que faz uns dois anos que eu parei. Faz dois minutos. Nem lembro onde eu parei. Não. Não. Olha, eu ganhei um baú no paladino. Porra, você é sortudo, hein? Onde você ganha? Ainda bem que eu marquei lá pra você ganhar sempre. Tomar e pular. Eu marquei. Mandou pro Drybar, né? Dá baú pra ele, que tal. Dá baú pro maluco todo ele. Vê se é um baú colossal. Ah, sim. Também. Pode ganhar godpacks e tudo mais. Ah, esse baú radiante era bom quando era... Fala. Agora que é por dois. Não vale a pena jogar X1 nessa temporada. Serio? Não vale. Na Season 2 era até divertido. Agora nessa temporada são as mesmas estratégias de sempre. Caraca, mano. Vê se Osiris estourando toda hora, mano. Cara, que legal. Masmorra nova no WoW. Que? Masmorra nova no WoW. Que merda. Não sei nada, legal. Manda pra Masmorra pra você ficar preso lá. Bota pra Masmorra, rapazinho. Beleza, Darks. Amanhã, se você tiver por aí, a gente faz um sorteio. Tem que mandar mil certinho ou vai contando. Tem que mandar... Não, pode mandar quantos você quiser, Tripinha. Conforme você manda, o sistema vai acumulando lá seus bits. Não precisa ser mil certinho, não. Sua tia ficou feliz? Acho que ficou. Chegou a pedir de amizade pra sua tia no WoW lá? Chegou a pedir de amizade pra sua tia no WoW? Não. Eu coloquei no vídeo meu pra mandar pedido de amizade lá. Só que eu acho que eu não sei o link dela completo. É só pra Biana. É pra Biana e tem o hashtag, né? É, depois você passa o ID dela e a gente pede pra alguém adicionar ela lá. Ela pergunta pra mim se eu conheço. O mapa do X1 devia ser o mesmo do assalto, com algumas mudanças. O computador vai ficar puto, vai xingar o paninho. Não faz nada, ela nem tá entrando mais direito. O computador que eu tô dando pra jogar tá uma bosta. Eu quero casar com a senhorita Dark. Ah, mas... O computador tá uma merda. Não, não sei o meu. O computador tá uma merda e você tá fazendo o que nele? Ah, esse daqui é o meu, né? O dela. Você leva o computador pra casa da sua avó? Não tô entendendo. Não, é o meu notebook que eu tô usando agora. Ah, nossa, é o notebook gay, né? Desculpa aí, desculpa aí, sacerdade. Dou internet, papo amigo, galera. Por favor, computador também. Computador não, você tem notebook. Não, mas precisa de novo. Eu vi um vídeo no YouTube e deu mó dó, velho. Do cara. Foi mesmo? Você chegou a ver do moleque que comprou um PC Gamer, entre aspas? Um vídeo. Era um PC horrível. Tipo eu? Depois eu mostro pra vocês, velho. Era eu? Não, era um PC horrível, velho. Tipo, meu Deus. Era como? Era um Pentium D com... LOL. Com a Radeon. Fez meio pouquinho. Esse PC Gamer foi quem que vendeu o preço, velho. Pichão? Ele comprando mercadoria. Caraca, mano. Esse negócio aqui, correndo mais do que o dalsinho, de moletas. Que que é isso? Que que é isso? Nossa, ele tá com duas laminas. Que 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 aconteceu? Tiro, já posso fazer as quedas no LOL. Ah não, no Paladinhos. Que que é isso? Que 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 é isso? Caraca, Chisuki, homem. Já já você pega VIPs, LOL. Ah tá, eu era o primeiro que eu. Ahhhh. Que 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 é isso? Que 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 é isso, velho? Obrigado, você virou o top beats. Daí do negócio. Acho que você já virou VIP, não virou? Ou não, tá bem perto. As mineiras são safadas? Caramba. Safado todo mundo é, né? Até as portuguesas são as raparigas. E o papo me vê todo. Sim, é aracne mid. Mais trinta minutos. É vida. Daqui a pouco eu quito aqui. Cara, ele vai quitar... Ele vai quitar tendo pedido. Vou. Vamos ganhar, time. Chora, seus... Todo mundo é safado, não é dizer que não é. Eu já doei 410 mais 600 bits. Caraca, você se tornou VIP. Caraca, corpo de bombeiros. Vou te dar o seu bônus aqui. Tsukiyomi. Tsukiyomi. Mais 500. 500? Mais 5.000, né? 5.500. 5.000 para se tornar VIP. Oi? Caraca. Você ganhou 5.500 batatas. 5.000 para se tornar VIP. 500 que eu tava dando hoje pro sorteio. Como é que sabe quantos bits eu já doei? Falei da Akai. Você vai clicar nesse cristal aí e vai ver quantos que faltam pra você atingir o próximo nível. Sim, quando a pessoa se torna VIP ela ganha 5.000 batatas e depois ela ganha 500. Pelo sorteio de hoje. Aí você pode participar do sorteio. E você tem que entrar no Curse aqui. Pra eu te dar seu VIP. Peraí que não faz sorteio. Meu primeiro PC Game. Esses caras usam bot de bits. O Podcacá. Salve Serios Menor 3. Salve Guila. Cara, tipo... Esse vídeo é fake, né? Pior que parece que não é. Por favor, você joga baladinhos. Ai, dei 12k de dano ainda. Dei muito. Olha. Lol, parece ser fake esse vídeo aí.